Agradeço aos nossos convidados pela paciência e por permanecerem conosco à disposição desta comissão. Eu sou muito grato a cada um dos senhores que disponibilizou seu tempo para vir aqui explicar a população de Minas Gerais sobre o processo realizado na CEDAI, no Rio de Janeiro, um processo que ficou marcado como um grande sucesso em todo o Brasil e que certamente pode muito nos ensinar com os desafios que teremos com a nossa Copasa, com a Copa Nor. E fazendo algumas considerações iniciais, antes de passar a palavra aos convidados, destaco como que a situação do Rio de Janeiro era uma situação dramática, ainda é, em verdade, no que toca ao saneamento básico. A gente observa, de certa maneira estarrecido, que mais de um milhão e meio de pessoas no estado do Rio de Janeiro não tem sequer acesso à água potável, água tratada. São pessoas que, quando vão cozinhar, quando vão matar a sede, quando vão no seu dia a dia, dentro das suas casas, fazer uso dessas coisas tão essenciais que a água, acabam se contaminando, adoecendo, perdendo qualidade de vida, perdendo produtividade no trabalho, às vezes, infelizmente, perdendo a própria vida. E, além dessas mais de um milhão e meio de pessoas sem acesso sequer à água tratada, o Rio de Janeiro ainda tinha que conviver, ou tem que conviver, com mais de seis milhões de pessoas sem serviço de esgoto. E a ausência do serviço de esgoto gera um impacto muito grande, especialmente no meio ambiente. E fica notável esse impacto quando observamos a situação da Baía de Guanabara, quando observamos a situação da Bacia do Guandu e também quando observamos a situação do complexo lagunar da Barra da Tijuca. São locais, infelizmente, hoje absolutamente contaminados. São locais onde, me lembro muito bem, em 2014, véspera da Olimpíada, viveu-se o drama das provas de vela, das provas de maratona aquática, que não poderiam ser realizadas na Bacia de Guanabara, grande cartão postal da cidade, porque ela estava absolutamente imprópria sequer para a recreação, para a pessoa estar dentro da água. Quanto mais consumir essa água ou peixes ali pescados. E, dentro desse processo, o Rio de Janeiro ainda tem outros desafios, que é fazer chegar a água tratada, fazer chegar o esgoto, o serviço de coleta de esgoto, em regiões hoje absolutamente irregulares do ponto de vista de loteamento e de habitação. Em favelas, em regiões de ocupação irregular, em regiões de encostas íngremes, regiões de difícil acesso, muitas vezes, pela falta até mesmo da presença do Estado e da segurança pública. Mas, mesmo com todos esses desafios, ocorreu a concessão de blocos de saneamento da SEDAI, e esses blocos acabaram sendo concedidos com grande ágio, mas eu costumo dizer que o ágio não é uma boa medida do sucesso de uma concessão, o ágio serve, na maior parte das vezes, unicamente para engordar os cofres do Estado, mas, principalmente, com a atração de vultuosos investimentos. Temos a atração de mais de R$ 35 bilhões em investimentos em saneamento no Estado do Rio de Janeiro, em decorrência da concessão dos blocos da SEDAI. Além de compromissos de desembolso de quantias também superiores a R$ 15 bilhões para manutenção do sistema, para que a qualidade possa ser mantida ou até mesmo aumentada. E, por fim, eu acho que merece destaque, dentre esses vários compromissos de investimento, que eles têm como meta a universalização do saneamento até o ano de 2033, com um esforço muito concentrado, muito grande, quase metade dos investimentos sendo realizados ainda nos primeiros cinco anos da concessão. Eu tenho certeza que essa experiência da SEDAI, que reputa de grande sucesso, vale a pena ser acompanhada de perto aqui em Minas Gerais, não apenas no seu processo, como também nos obstáculos enfrentados no caminho. E aí destaco aqui a presença do deputado estadual Alexandre Freitas, que foi um grande guerreiro para remover esses obstáculos. mas também merece ser acompanhada em sua execução para que aprendamos se, de fato, os investimentos estão sendo realizados e se, de fato, está aumentando a quantidade de pessoas com acesso à água tratada, a quantidade de pessoas com serviços de coleta de esgoto e os processos de despoluição. Então, feitas essas considerações e me colocando aqui ávido por poder aprender e conhecer melhor a experiência fluminense para que possamos trazer também isso para Minas Gerais, eu passo a palavra ao senhor Fábio Almeida Abrão, diretor de concessões e privatizações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para que possa trazer até nós explicações sobre a participação do BNDES no processo, sobre os aprendizados colhidos ao longo do caminho e outras considerações que reputarem importantes para que possamos, em Minas Gerais, ter o mesmo sucesso ou até mesmo chegar ainda mais longe. Muito obrigado, senhor Fábio. Uma boa tarde para o senhor. O senhor tem a palavra pelo tempo que julgar necessário. Boa tarde, doutor, boa tarde, deputado. É um imenso prazer poder dividir com os senhores um pouco da experiência. Claro que a CEDAI, ela é um marco, sem dúvida. Vocês estão me ouvindo? Sim, conseguimos lhe escutar. Parabéns. Só vou pedir, eu vou precisar ser um pouco breve por conta do horário, mas enfim, eu acho primeiro que eu gostaria de dar os parabéns pela iniciativa. É muito importante que as casas legislativas, como representantes diretos do povo com a visão do local, vamos dizer assim, a visão do Estado, a visão do que afeta a nossa vida no dia a dia, puxe esse tipo de discussão, provoque a reflexão. Então, parabéns. Uma grande iniciativa. CEDAI é uma referência, sim, principalmente do ponto de vista dos números. Então, a CEDAI, inclusive, essa concessão, ela foi o maior projeto de saneamento ano passado no mundo. Então, de fato, é uma referência. O total de capital mobilizado aqui, a gente calcula na ordem de 55 bilhões de reais. O que foi interessante, porque provocou, inclusive, a discussão na Sabesp, por parte dos investidores. São Paulo é o maior mercado do Brasil. Esse valor que eu comentei, que é um valor que a gente chama de cash out, ou seja, investimento fora da empresa, de 55 bilhões, que são o maior otorga dos investimentos de infraestrutura, é similar, na época, ao valor de mercado da Sabesp. Então, vocês verem como tem o valor a ser emergido nesse tipo de operação. Voltando aqui ao ponto, alguns destaques. Sem dúvida, para a CEDAI, as operações de água e esgoto Rio de Janeiro, há muitos são um problema, veio uma degradação ao longo do tempo. É claro que tem a dificuldade de ter áreas com carência de urbanização, é uma concentração populacional grande. Renda não é exatamente um problema, quando a gente compara com outras praças. Quando a gente olha a carteira do banco, só para dar uma visão um pouco mais ampla, a nossa carteira aqui, ela abrange 35 milhões de pessoas, a carteira desse saneamento. E a gente já levou ao mercado metade disso, ou seja, 18, quase 19 milhões. Então, esse é o tamanho do nosso desafio e essa carteira vai aumentar ao longo do tempo. CEDAI respondeu aí por mais ou menos 15 milhões de pessoas. Então, o restante foi o estado de Alagoas, o estado da Amapá, e esse ano agora a gente vai para o Ceará e Rio Grande do Sul. Mas voltando ao caso de CEDAI, e algo que se repete nas outras operações, o que a gente percebe é o seguinte, tem uma grande ineficiência, e essa ineficiência, ela transborda para serviços ruins, impactos para a população como um todo, como o deputado bem ressaltou. E essa ineficiência, ela é danosa até o momento que se acha um caminho para resolvê-la. Não é que se acha um caminho para resolver uma ineficiência, ela vira, na verdade, oportunidade. Ela vira o que a gente chama de upside, ou seja, oportunidade para geração de valor. E é isso que justifica as outorgas de grande volume. Para estados como Minas, Rio e Rio Grande do Sul, por exemplo, é importante, porque são estados que passaram, nos últimos anos, um processo de degradação de suas contas públicas. Então, e não à toa, são os estados que têm a maior carteira aqui conosco, no banco, nesse processo de concessões, PPPs e privatizações. Evidentemente que a gente sabe desde o balanceamento do repasse de recursos federais, onde Rio de Janeiro, São Paulo principalmente, mas logo na sequência Rio e depois Minas Gerais e alguma medida em Rio Grande do Sul, remetem impostos, recebem de forma desbalanceada. E é interessante, como a gente aqui consegue ver bem a dinâmica, em que essa pressão por eficiência fez com que esses estados corressem atrás da modernização. É justamente a pressão onde serviços estão mal prestados, e não existe uma chance de se colocar o orçamento público, é que os estados estão, não por acaso, nessa corrida de modernização estão à frente, nessa corrida de modernização de suas economias. O Rio Grande do Sul, com destaque, é o estado que mais privatizou aqui conosco, algo em torno de 30 bilhões de reais, estão em companhias, e o Rio de Janeiro, com destaque aí, principalmente de CEDAI e outros no programa, Minas Gerais tem uma série de projetos conosco também. Voltando aqui ao caso de Minas, de CEDAI, não tem a menor dúvida que o estado de Minas Gerais tem um potencial gigantesco, são economias que têm tamanhos parecidos, a população de Minas é maior, a gente enxerga que existe a cidade, principalmente quando a gente olha a Copa Nó, no caso da CEDAI, conservadoramente, a gente acredita que na geração de empregos, na ordem de 45 mil postos de trabalho, isso é mais do que a indústria naval no pico, quando teve todo aquele programa lá, que gerou o Sete Brasil, etc. Sendo que os desenhos que nós fazemos aqui no banco, eles priorizam a estabilidade, ou seja, normalmente são 10 anos de obras num nível muito parecido, ou seja, não é pico de obra e depois cai. Existe um platô que varia aí, claro que cada projeto é um projeto, mas entre 7 anos e 12 anos, o que significa que esse caso da CEDAI vai gerar emprego para 45 mil pessoas e, portanto, para uma geração, porque entre 10 e 12 anos é praticamente uma geração de construção profissional, então esse é um impacto que é difícil de medir. O segundo é a despoluição da Baía de Guanabara, foi algo que aconteceu em Sidney, em outros lugares do mundo, algo que parecia impossível, um país emergente, é muito difícil de ter casos, eu desconheço casos similares com esse volume, mas o projeto foi desenhado para que se tenha despoluição da Baía de Guanabara e das lagoas, muito bem lembrado, lagoas de sistema de lagunais de Jacarepaguá, Barra de Jacarepaguá, Recreio, também, e em paralelo as comunidades carentes, as favelas, no caso especificamente do município do Rio de Janeiro com 2 bilhões como volume mínimo. Lembrando o seguinte, que no caso do saneamento, esse é um setor que tem uma resiliência financeira muito grande, dificilmente se deixa pagar pelo serviço de água e esgoto. A pandemia foi um momento de teste, aqui no banco a gente observa isso, porque virtualmente a economia brasileira passa por aqui de uma forma ou de outra, podemos comparar o desempenho de vários setores, o saneamento foi um dos que saiu melhor, se não o melhor. A infraestrutura, pelo que eu me recordo, foi melhor do ponto de vista de resiliência. Então, é um setor que de fato tem características múltiplas, para ser um alavancador não só de qualidade de vida, de recuperação ambiental, vamos lembrar que esse é um problema ambiental essencialmente, de saúde e geração de emprego. Minas Gerais tem um potencial muito grande, nunca um processo simples, por que não um processo simples? Porque o saneamento, o poder concedente são os municípios. Além dos municípios, muitas vezes a gente envolve os estados. A gente está agora iniciando um processo que é só basicamente municípios, o estado de Alagoas. Mas, municípios e estados. Só que em paralelo, é normal a gente ter Ministério Público, às vezes você tem comunidades carentes, às vezes você tem quilombos, tem de tudo. Faz parte aqui da nossa realidade democrática. Então, qualquer projeto desse com esse nível de impacto, faz parte do nosso dia a dia aqui também do banco, não só fazer a modelagem financeira, mas ajudar a ter essa convergência de opiniões, para que o projeto saia. E essa convergência tem que acontecer simultaneamente. O estado de Minas Gerais já vem discutindo o processo de modernização da sua economia, ou seja, redução do tamanho do estado, já há algum tempo. Então, a gente vê esse amadurecimento florescer. Voltando aqui, a gente não tem nenhuma dúvida de que o estado de Minas tem um potencial enorme. O norte do estado de Minas, principalmente. O que eu digo para os senhores, assim, é acreditarem no potencial. Por quê? Eu vou dar um exemplo concreto. Então, hoje, o leilão que eu mais gosto, que não é nenhum da CEDAI, especificamente. O bloco B de Alagoas. O bloco B do estado de Alagoas foi um leilão que contemplava somente municípios do Agreste e do Sertão Lagoano. As regiões, dentro das regiões mais carentes do estado de Alagoas, Nordeste. Nós conseguimos levar uma disputa de duas companhias, uma brasileira, lastreada num fundo internacional, uma estrangeira, que tem operações aqui, para disputar investimento em saneamento, nesta região, para levar mais de 3 bilhões de reais de capital mobilizado. Não precisou de um programa de investimentos com orçamento público. Não precisou criar uma estatal para isso. O que foi necessário foi só criar um ambiente de negócios, um ambiente com o mínimo de segurança, o mínimo de atratividade, o mercado veio. Evidentemente que isso não é uma panaceia, mas é, sim, uma resposta concreta para um problema que é multigeracional, num local complexo, porque ali tem problema de renda, tem problema de densidade populacional, tem problema até de logística, mas mostrou que foi possível. Amapá, a mesma coisa. Amapá tem um grau de concentração na capital enorme, e lá, sim, você tem uma questão de renda populacional. No caso do Rio de Janeiro, inclusive, a gente quase que multiplicou por 10, foi 9 alguma coisa, a quantidade de taifa social disponível para a população. E esses investimentos todos, sem aumento real na conta. A gente aumentou a tarefa social, e para os demais clientes não vai ter aumento real da conta. Gerando 45 mil empregos, mobilizando 55 bilhões de capital, o maior projeto de infraestrutura, saneamento global, no ano passado. Então, a minha mensagem aqui para os senhores é que é possível. O Brasil voltou, e eu digo isso, acabei de voltar de dois World Shows nos Estados Unidos e na Europa. Eu me lembro muito bem do primeiro World Show que a gente fez lá em 2020, onde o Brasil não era assunto, não era assunto de investimento internacional. Nos fóruns de infraestrutura, eu me lembro de ouvir falar de Colômbia, falar de Paraguai, países da América Central, praticamente não se falava de Brasil. O último fórum latino-americano que teve, agora há pouco, em Nova Iorque, o Brasil pegou 80% dos temas, e agora na Europa a quantidade de operadores que vieram nos procurar e falaram assim, caramba, se eu não estiver em saneamento no Brasil, eu não estou em saneamento, na fronteira do saneamento do mundo, foi algo impressionante. Eram operadores que, lá em 2019, 2020, falaram para a gente que não tinha interesse em entrar no país. Então, o momento é propício, a tecnologia para fazer essa evolução de estar disponível. E o BNDES está aqui à disposição do Estado de Minas para ajudar a avançar nesse setor, assim como estamos ajudando em rodovias e em outros segmentos. Mais uma vez, meu agradecimento pela oportunidade e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, senhor Fábio, pelos esclarecimentos prestados. Eu tomo a liberdade de já lhe dirigir algumas perguntas, adiantando o que seria a fase de debates, até pela informação trazida pelo senhor de que precisará se ausentar na sequência. Senhor Fábio, uma dúvida que me restou aqui, algumas, na verdade. A primeira delas é se, nessa geração de 45 mil postos de trabalho que está sendo estimada com os investimentos que serão realizados, se estão contabilizados também os empregos a serem gerados nos processos de despoluição das baías de Guanabara, do Guandu e do complexo lagunar da Barra da Tijuca. Ou se esses seriam empregos adicionais a serem gerados, ainda não contabilizados, no que seriam as obras da infraestrutura mesmo de saneamento. Esse é um número muito conservador. ele não considera, a gente sabe que vai ter, sem dúvida, impacto em turismo, sem dúvida, impacto imobiliário. Para quem conhece o Rio de Janeiro, vocês sabem que tem ali, por exemplo, a Enseada de Botafogo, a Praia do Flamengo, são praias lindíssimas, água calma, mas que não é possível frequentar por conta da poluição. Dimensionar essas águas aí despoluídas, sem dúvida, vai gerar movimento, não tem a menor dúvida, mas respondendo objetivamente, não nesse número, é um número bem conservador. Então, é um número que leva em consideração a execução da obra em si e logo os movimentos, não indiretos, mas associados diretamente à obra, à execução da obra. Portanto, um efeito, por exemplo, uma estimativa de boom no turismo, que a gente acredita, não está aí, por exemplo. Perfeito. Ou seja, a gente pode concluir que serão ainda muito mais empregos gerados, também considerando turismo e construção civil. Um outro ponto, quanto tempo é necessário para fazer uma modulagem como essa da CEDAI? Quanto tempo durou esse processo dentro da CEDAI, perdão, dentro do BNDES, para construir a modulagem da CEDAI? Então, no caso da CEDAI, foi muito tempo, mas é porque o projeto entrou aqui e ele ficou dormitando. Foi só em 2019 que a gente criou esse conceito de banco de serviços, para justamente fazer estruturações e o banco passar, além da operação de crédito, que todo mundo já conhece, passar também a ter um papel de atração de investimento para o Brasil. Então, a partir do mês de 2019, de agosto, a gente cria a minha diretoria, que é focada nisso, estruturar os projetos, fazer PPPs e concessões. Mas, pegando casos recentes, algo em torno de um ano e meio é uma boa estimativa, entre início e a gente poder ter o fechamento dos estudos para a publicação digital. E aí, logo na sequência, normalmente, entre 60 e 90 dias, tem o leilão. Então, assim, só para dar números para os senhores, hoje a carteira de projetos aqui do Banco de Serviços, ela soma em torno de 400 bilhões de investimentos. Essa carteira a gente começou a montar no segundo semestre de 2019. Entre montar a carteira, montar a estrutura, etc., tem um tempo, não é linear. Mas já fizemos leilões na casa de 120 bilhões. Esse ano ainda acontecerão outros. Esse número de 400 bilhões não tem em Eletrobras, que também está aqui na carteira. Então, esse número vai subir. Mas um ano e meio é o suficiente para a gente iniciar o projeto e, no mínimo, finalizar os estudos e deixar pronto para a publicação digital. Perfeito. Um outro ponto, senhor Fábio, que eu pergunto. O senhor mencionou sobre a atração de 3 bilhões de investimentos para saneamento no Agreste Alagoano. E disse que isso a partir da criação de um ambiente de negócio e de segurança jurídica que tornou atrativo o investimento, tornou a região, portanto, apta a receber os recursos. O que que consistiria esse ambiente atrativo? O que que faz o ambiente se tornar atrativo? Então, durante a modelagem, existe, assim, a regulação. E, quando a gente olha o setor do saneamento, a Agência Nacional está em estruturação. E tem responsabilidade que são nas agências estaduais. Por sua vez, também, várias delas são agências que estão em processo de evolução. Então, a opção que nós tomamos foi colocar a regulação nos contratos. Então, quando a gente desenha um processo desse de concessão, dentro dele já vem vários elementos jurídicos, que são contratualizados e que fazem o papel da regulação. Então, é isso que garante o ambiente de negócios favorável. Ou seja, a gente tem um processo não só de modelagem, mas um processo de desenho jurídico, contratualização e regulação por contrato, que foi muito bem aceito pelo mercado e gerou essa segurança jurídica que eu comentei. Então, são municípios do Sertão e do Agreste. Pegou tanto o Sertão quanto o Agreste. Pegou os dois. Perfeito. E, por fim, aí eu vou lhe passar uma informação e lhe pedir uma luz. Aqui em Minas, a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir a aprovação na Assembleia Legislativa de projetos estruturantes como esse, projetos importantes para que o nosso Estado possa atrair investimentos. A gente tem, por exemplo, parado aqui na Assembleia já há vários meses, um projeto que divide o Estado em blocos de saneamento justamente para facilitar as concessões e facilitar a atração do investimento para a universalização do serviço. É possível fazer a concessão, especialmente fazer a concessão em blocos que permitam que o serviço chegue a cada localidade, mesmo naquelas de menor renda, e que permita uma manutenção de tarifa social ou um congelamento de tarifa sem aumento real, como ocorreu no Rio de Janeiro, mesmo sem autorização legislativa para a formação dos blocos, simplesmente com a adesão das prefeituras, já que, no fim das contas, o saneamento é de competência municipal, ou seja, a gente pode buscar, na impossibilidade de ser colocado em pauta e aprovado o projeto de divisão de blocos, prosseguir ainda assim com a nossa modelagem, buscando diretamente os municípios para aderirem à modelagem, aderirem à concessão, ou é imprescindível a existência da autorização legislativa estadual para a formação dos blocos? É imprescindível, inclusive em Alagoas a gente está modelando o último bloco, que são os últimos municípios, não tem participação da capital nem do Estado, mas vai ser necessária sim a aprovação de lei estadual, inclusive para ratificar o bloco, e isso dá segurança, também faz parte da segurança ao investidor. Então, novamente, isso é uma decisão, essa decisão do saneamento, uma decisão do povo de Minas Gerais. Aqui no Rio de Janeiro, é uma expressão de uma decisão da sociedade, aqui foi a decisão da sociedade. Se vocês olharem, teve uma participação muito grande da imprensa para o reconhecimento que precisava ter uma evolução. as evoluções legítimas, elas não são impostas, elas são compreendidas pelo povo. A gente acredita muito no efeito da demonstração. Então, acho que Minas Gerais, se por alguma vicissitude, não conseguir convergir, dentro de muito poucos anos, vai ser possível olhar para o lado, para o vizinho. Você sabe que tem, e os dois estados, Rio e Minas, são estados muito ligados, historicamente, população. Minha família veio de Minas, por exemplo. Então, são estados que têm uma conexão, muito próxima. Você vai ver, do outro lado, os efeitos positivos. Eu duvido que isso não gere uma pressão positiva também pela mudança. É claro que o tempo significa, quanto mais atrasa, é doença, são mortes, é um preço para ser pago. Mas, vem a consciência, porque quem pode ser contra, despoluir, gerar emprego, gerar renda, gerar renda para as indústrias. A gente recebeu outro dia, que os representantes das indústrias, fornecedoras, os caras estão investindo bastante. É muito interessante ver esse efeito cadeia. Quem pode ser contra isso? Então, o efeito demonstração vai estar do outro lado ali, no vídeo de vocês. É o que está acontecendo no Nordeste. Sergipe já entrou aqui no nosso programa, por conta de Alagoas. Então, acho que mais cedo ou mais tarde, essa cobrança virá da população. O representante, que tem a sensibilidade, não vai esperar tanto tempo. O representante, que tem a sensibilidade, vai ver que isso é uma oportunidade, e vai agir com velocidade também. Respondendo a sua pergunta, não, é importante ter a aprovação da lei estadual, isso inclusive do ponto de vista do investidor. Muito obrigado. Eu digo que, no ambiente regulatório, Minas Gerais está muito bem servida, com a Arçai, com o diretor-presidente Antônio Claré, aqui ao lado. É uma referência, e faz um trabalho soberbo à frente da agência. Infelizmente, ouso divergir da sua avaliação, senhor Fábio, de que ninguém pode ser contra essa atração de investimento, essa geração de emprego e a despoluição, porque, infelizmente, é o que estamos vivendo em Minas Gerais. Não pela maioria dos representantes do povo, mas pela decisão de uma única pessoa, que é quem controla a pauta da Assembleia e diz o que pode ou não pode ser levado à votação. E, infelizmente, há um ambiente aqui em Minas de disputa política entre essa pessoa que controla a pauta e o governador, de maneira tal que o projeto de blocos de saneamento, sendo de autoria do governador, fique engavetado. mas eu confio que teremos novos tempos nesse Estado a partir do próximo ano e a possibilidade de pautar matéria tão importante. Eu lhe agradeço imensamente pelos esclarecimentos. Lhe faculto, uso a palavra, se quiser fazer considerações finais, se não desejar, pode ficar à vontade, eu sei que tem outros compromissos, pelo que já aproveito também para mandar um grande abraço, um caloroso abraço ao Pedro, Bruno, que eu sei que trabalha contigo, é um grande amigo, muito querido, colega de colégio e amigo de longos anos. Tenho por ele muito respeito, admiração e carinho. A palavra é sua, senhor Fábio, se quiser fazer suas considerações e, de toda forma, muito obrigado pelo tempo disponibilizado a essa Assembleia e pelos esclarecimentos trazidos a essa comissão. Eu agradeço, eu costumo brincar com o Pedro Bruno e o Adido, de Minas Gerais, aqui na minha diretoria. Bom, eu agradeço a oportunidade, realmente eu preciso voltar, ter reuniões de diretoria agora, mas me resta desejar boa sorte para vocês em Minas Gerais e que contem conosco, o Beneste está 100% à disposição do Estado para ajudar no que for necessário nessa evolução no saldo de saneamento de infraestrutura e atuação de investimentos. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. Essa presidência registra a presença do senhor Rogério Tavares de Paula, vice-presidente institucional da AGEA Saneamento, representando o senhor Radamés Andrade Cacebe, diretor-presidente da AGEA, que foi a vencedora de um dos blocos de concessão no Rio de Janeiro, participa conosco remotamente. registra também a presença do advogado Éric Felipe de Carvalho, que solicitou o uso da palavra, comunico ao senhor Éric que o uso da palavra lhe será a faculdade após a gente terminar a oitiva dos nossos convidados, mas agradeço pela participação, agradeço pela presença aqui nesta reunião. Passo agora a palavra ao deputado estadual do Rio de Janeiro, Alexandre Freitas, que tem minha grande admiração e carinho e que promoveu uma batalha heróica para conseguir levar a cabo essas concessões da SEDAI, porque foram muitos obstáculos no caminho. Então, o senhor Alexandre, vossa excelência, se puder trazer ao conhecimento dessa Assembleia informações de quais foram os obstáculos, especialmente os obstáculos jurídicos, as dificuldades políticas a serem superadas e detalhar como foi a sua atuação, tenho certeza, será de grande aprendizado para todo o Parlamento mineiro. Muito boa tarde, a palavra é sua, deputado Alexandre Freitas. Você está no mudo. Abra o escudo. Sim, agora te ouvimos. o áudio está muito entrecortado, não sei se é um problema na conexão ou no próprio equipamento. A gente te escuta de vez em quando, depois para de te escutar. Está me escutando agora? Sim. Melhorou? Sim. Perfeito. Então, da Cunha, grande amigo aí, defensor da liberdade, a gente vem nessa luta já há alguns anos e vem conseguindo conquistar alguns sucessos. Bom, com certeza a gente recebeu bastante resistência política. Infelizmente, você vê alguma atuação das forças do fracasso, que eu costumo dizer, são representatividades parlamentares que, obviamente, a gente respeita por ser, antes de mais nada, um democrata, mas você vê uma atuação extremamente corporativista e com pouquíssima sensibilidade com o interesse público. E interesse público, inclusive, dos mais pobres, que na narrativa bastante rasa dizem defender. Um exemplo disso foi a questão da licitação da água e do esgoto, que a gente recebeu muita resistência, de deputados. Alguns se dizendo defender interesses de categoria, outros dizendo que iriam privatizar a água, que a água deveria ser, na verdade, um serviço, um bem gratuito, já que seria um direito. E a gente sabe que para que a água chegue, para que o esgoto seja tratado, é preciso haver uma cobrança, caso contrário, o orçamento público certamente não consegue subsidiar, então a gente iria gastar algo em torno de 100% do orçamento para subsidiar água para todos. E os resultados foram extraordinários aqui no Rio. Vocês escutaram há pouco o Fábio e a gente teve algumas reuniões com o Fábio no processo de elaboração dessa licitação. Mas vamos partir assim do início do problema. Qual que era a situação do estado do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro tinha cerca de 6,3 milhões de pessoas sem coleta de esgoto. O esgoto que era coletado e não era tratado para 11,6 milhões de pessoas e a gente ainda tinha 1,7 milhões de pessoas sem água potável. E era óbvio que o estado do Rio de Janeiro que estava necessitando inclusive de um ajuste fiscal severo. A gente fez alguns avanços na questão previdenciária mas fato é que o Rio de Janeiro estava falido e a venda da CEDAI foi uma das condições para o estado adentrar no regime de recuperação fiscal. Então a capacidade de investimento do estado era nula e historicamente a CEDAI investia algo em torno de menos de 1% ou então algo em torno de 1% na sua estrutura e você tinha perdas absurdas enfim e aí chegou esse processo para o BNDES eu participei desde o início inclusive dizia lá para o Fábio que o modelo ideal na minha opinião era privatizar a CEDAI inteira mas infelizmente politicamente isso não seria viável. optou-se aí pela repartição em quatro blocos e aí também eu não vou ficar repetindo porque eu tenho certeza que o Fábio deu a explanação completa sobre o processo licitatório e e aí enfim ficou definido esse modelo de quatro blocos repartidos com em diversas regiões do estado e foi foi isso aí que a gente caminhou. logo quando saiu essa definição em que a gente teve o decreto que definia como que seria feito o processo licitatório houve uma ação de um deputado do PT à época e de uma deputada do PSOL o Valdeque Carneiro e a Renata Souza em que eles diziam e além também obviamente do do pleito corporativista então a gente sabia que a CEDAI era um poço de privilégios salários altíssimos eficiência nenhuma e no final das contas ninguém queria largar o osso essa que era a verdade então entraram com representação indicando algumas irregularidades supostas irregularidades e aí eles elencaram como irregularidades no processo o prazo de 35 anos superior ao limite da legislação o fatiamento da CEDAI que afronta o decreto lei que criou a própria empresa a interpretação equivocada de lei estadual que inclui ações da CEDAI em garantia para o Estado contra empréstimos internacionais mas não permite a concessão de seus serviços e o fracasso de privatizações em países como a Inglaterra que tentam reestatizar serviços e a gente fez o contraponto dessa representação afirmando que a concessão da CEDAI ou seja o processo solicitatório era da modalidade de concorrência prescrita no artigo 22 da lei 8666 que regula o artigo 175 da constituição e que nessa modalidade não há prazo máximo para que seja firmado o contrato de concessão vez que o legislador vislumbrou as condições de recuperação do investimento alegamos também que o artigo 23 parágrafo 1 parágrafo 1 da 8666 é claro no sentido de que a viabilidade técnico-econômica deve nortear o parcelamento do serviço de modo a incentivar a concorrência e estabelecer o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado assim seria assim seria a ausência do parcelamento que nesse caso ofenderia o dispositivo e assim vamos a gente lembrar que o Estado ele não pode ser um fim em si mesmo o serviço público ele não necessariamente precisa ser prestado pelo próprio Estado e a gente ressaltou também que o absurdo e lógico da de que a lei de que instituiu a CEDAI pudesse suprimir as determinações federais que prevêem a privatização como é no caso lá da 8666 e da 8987 de 95 a 8666 de 93 e 8987 de 95 e o argumento deles era que a lei que instituiu a CEDAI que criou a CEDAI ela não permitiria isso obviamente em total dissonância com a norma federal e um outro ponto de argumentação é a respeito da volta à estatização da Inglaterra e a gente afirmou que a diretiva 214 barra 24 da União Europeia do Direito Comunitário trata o correspondente europeu à licitação brasileira chamado de concurso como um instrumento de favorecimento da concorrência e liberdade econômica com vistas a favorecer dos interesses de eficiência e economicidade dos usuários a relação interna de cada país nem sempre se adequa ao modelo europeu no direito inglês por exemplo a administração pública possui uma ampla gama de atos discricionários que lhe são permitidos inclusive com a relação com relação à edição de regulamentos com força de lei e esse modelo faz com que a regulação dos serviços concedidos seja muito vinculada aos interesses de um ou outro grupo parlamentar majoritário como a gente sabe o sistema da Inglaterra é o sistema parlamentarista não sendo portanto uma política de estado com regras claras ao particular então não dava para você equiparar o modelo que a gente queria aplicar aqui no estado do Rio de Janeiro com a cultura e o regramento legislativo da Inglaterra um dia antes do leilão que iria acontecer da SEDAI que aconteceu lá em São Paulo na B3 a bancada da LERJ que era contra a privatização e é sempre bom lembrar que além de ser um poço sem fundo de cargos com privilégios infinitos praticamente a SEDAI era utilizada muito para fortalecimento de poder político então você tem deputados aqui que sofreram inclusive denúncias de utilização de carros-pipas em ano eleitoral você via deputados que se beneficiavam bastante da relação do seu apadrinhado na SEDAI atuar apenas em benefício do seu mandato ou seja do seu interesse político e não do interesse da população então obviamente que sofria muita resistência e aí um dia antes do leilão a LERJ fez um um decreto legislativo que sustaria o decreto do executivo que autorizaria que autorizava o leilão da SEDAI e nessa época também por acaso foi o dia da sessão que foi aprovado esse decreto legislativo foi um dia foi um dia antes do dia em que a gente caçou o governador Wilson Witzel e eu era membro eu fui membro do tribunal que empichou o governador e a sexta-feira era o dia do leilão da SEDAI e também do julgamento do governador então a gente teve ali dois dias de fortes emoções e de muito trabalho porque a partir do momento que foi aprovado pelo plenário o decreto legislativo sustando o leilão a gente impetrou com o mandado de segurança no tribunal de justiça e 18 horas a gente conseguiu uma uma resposta do judiciário concedendo a nossa liminar já que a gente alegou que a alerja era incompetente para tratar da sustação do decreto executivo por meio de decreto legislativo e ofensa também ao devido processo legislativo e o outro argumento era que não cabia sequer ao governador a concessão porque como você mesmo pontuou da Cunha a prestação de serviço de saneamento pertence toda a estrutura pertence ao município e esse foi um argumento muito forte no nosso mandado de segurança em que o tribunal de justiça concordou e aí o leilão transcorreu com normalidade com essa decisão liminar e o resultado foi que o mercado enxergou um subpreço do que nós estado do Rio de Janeiro pedíamos pela prestação da distribuição e do tratamento de esgoto em que a gente teve um resultado de 114% de ágio nos blocos 1, 2 e 4 ficou faltando 3 posteriormente a gente realizou o leilão do bloco 3 e nesse eu estava presente lá em São Paulo e o estado do Rio de Janeiro conseguiu um caixa de 22 bilhões que obviamente foi repartido parte entre o estado e outra parte pelos municípios e quando foi definido esse modelo de distribuição do ágio eu também era o único deputado presente na reunião com os prefeitos da região metropolitana e com o governador que posteriormente seria ia sofrer impeachment o Wilson Witzel então e no bloco 3 agora aconteceu no dia 29 do 12 a gente conseguiu arrecadar também com um ágio de 90% do que estava sendo pedido um total de 2,2 bilhões de reais então você vê aí mais de 24 bilhões de reais para os cofres públicos e um comprometimento das concessionárias em investir 35,5 bilhões visando a universalização da água e do tratamento de esgoto nos municípios em que teve essa em que o serviço foi concedido e infelizmente a gente teve alguns municípios menores que saíram do bloco 3 não ingressaram nisso hoje o presidente da CEDAI é absurdamente indignado com alguns prefeitos porque vai causar um grande problema porque são municípios salvo raríssimas exceções que não possuem capacidade de atração do mercado por si só eles teriam que estar juntos com outros municípios para serem economicamente viáveis interessantes para o setor privado e quem perde com isso é a população a gente vê aí que os interesses de alguns políticos e de parcela do estamento burocrático às vezes muitas das vezes aliás se sobrepõe ao interesse público e principalmente do mais pobre que é quem mais sofre com a falta de saneamento e com a falta da distribuição adequada de água nas suas residências muito obrigado deputado pelos esclarecimentos aqui trazidos e parabéns pela atuação eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas em especial primeiro um pedido se é possível encaminhar a essa assembleia a essa comissão extraordinária de privatizações cópia desses processos que ocorreram no Rio de Janeiro tanto do processo movido para tentar impedir o leilão o processo o senhor informou movido por dois deputados da assembleia um do PT outro do PSOL bem como as defesas e a decisão e também cópia do mandato de segurança ajuizado por vossa excelência contra o decreto legislativo aprovado pela assembleia um dia antes do leilão eu tenho certeza que muitos argumentos trazidos nessas discussões nesses processos serão os mesmos que teremos que lidar aqui em Minas Gerais e será muito interessante já conhecer o que é um posicionamento do poder judiciário sobre eles especialmente a questão do vão privatizar a água é um direito o direito tem que ser de graça mas é algo que a gente já escuta com certa frequência mas além do pedido do envio desses atos desses processos nem que seja o número porque são públicos e a gente pode também baixá-los aqui na assembleia e na comissão gostaria de perguntar se na sua avaliação toda essa batalha judicial se ela afetou de alguma maneira a precificação da concessão se isso pode ter prejudicado a população do Rio de Janeiro reduzindo o montante que as concessionárias seriam dispostas a pagar ou investir num contexto em que a segurança jurídica não parecia tão grande haja vista a batalha judicial na sua avaliação esses processos movidos para tentar impedir o leilão e a tentativa do decreto legislativo acabaram por afetar o valor que as concessionárias seriam dispostas a pagar e acabaram tirando o dinheiro da população do Rio de Janeiro Bom antes de mais nada já pode considerar enviados os processos e as peças sem problema algum já me coloco à disposição porém sob uma condição que o senhor pare de me chamar de excelência Combinado Tá bom Mas sim envio prontamente pode pode já considerar enviado Sinceramente acho que não conseguiu afetar por um único motivo quando se deu toda a precificação do leilão você via ali que foi subprecificado pelo resultado do ágio de 114% então o mercado identificou ali a subprecificação de todo o sistema então o mercado deu essa resposta obviamente que todo mundo ali ficou com uma incerteza mas não acho que tem influenciado no caso do estado do Rio de Janeiro obviamente até porque o estado do Rio ele estava com o com o leilão da CEDAI condicionado ao regime de recuperação fiscal e obviamente que tentaram ali algumas saídas mirabolantes mas nenhuma delas vimbou e quando a gente conseguiu um mandato de segurança o leilão transcorreu com muita tranquilidade e todo mundo ali tinha eu acredito que todo mundo ali tinha certeza de que não iria haver retrocesso após o leilão efetivado e quando teve o ágio de mais de 100% aí é que seria loucura uma insanidade e acho que político algum até aqueles que eram contrários à privatização enxergaram a bobagem que eles defendiam e o quanto iriam prejudicar o cidadão fluminense o cidadão que habita o estado do Rio de Janeiro então dadas as particularidades do nosso processo eu entendo que essa tentativa sucessiva de embarrerar o leilão da CEDAI não foi capaz ainda bem de influenciar na precificação do mercado porque a do estado foi bem abaixo do que aquilo que o mercado entendeu como sendo razoável pagar pela concessão e tem um deputado aqui da casa que ele diz que as concessionárias vão se dar muito mal porque precificaram muito acima do mercado muito acima do que valia eu falei olha então você está o pessoal que vive disso que tem como como modelo de negócio prestar serviço de saneamento e distribuição de água você está se dizendo mais competente e é legal assim quando você vê e eu tenho acompanhado bastante a atuação das concessionárias eu inclusive levei uma comitiva da nossa agência reguladora aí para Minas Gerais para conversar com o Clarê que é o que é o diretor o diretor o presidente agora não sei qual que é a nomenclatura mas eu articulei uma comissão da Ageners aqui do Rio para trocar experiência com a agência reguladora aí de Minas e foi uma foi uma reunião riquíssima em que agora o Clarê deve vir aqui também trocar experiências com a nossa agência reguladora então esse intercâmbio de conhecimento na minha opinião é essencial para que a gente não fique inventando a roda e atue naquilo que a gente sabe que funciona mas é interessante porque você pega por exemplo Águas do Rio eles estão com um foco muito grande na tarifa social eles querem aumentar a base de arrecadação indo nas comunidades mais pobres e a gente tem um outro projeto que está querendo debater a tarifa social aqui no estado e que a gente em conversa com as concessionárias está tentando ajustar o texto para não haver desequilíbrio contratual porque hoje para você ter uma ideia a tarifa social hoje são 20 reais é um valor extremamente irrisório quase então e a Águas do Rio eles estão com essa mentalidade vamos chegar nas comunidades prover todo o financiamento o investimento para que a estrutura da concessionária consiga chegar nos lugares mais carentes e a partir daí eles conseguiram identificar uma oportunidade de lucrar ou seja com um valor extremamente baixo de tarifa e levando universalização para áreas mais carentes a aposta hoje da concessionária é na tarifa social é no aumento dessa quantidade de consumidores pagando uma tarifa módica e que isso vai gerar lucro para a empresa então você vê aí como que o mercado é extremamente mais eficiente do que a empresa pública que dizia oferecer água de qualidade e a gente sabe muito bem o histórico que é da contaminação especialmente da bacia do Guandu o que que a gente já recebeu de água contaminada nas nossas torneiras e totalmente impróprias para o consumo bem falado eu lembro bem Alexandre do episódio da água que estava turva nas torneiras no Rio de Janeiro era nessa área da concessão e o que que era exatamente a contaminação era com o que que a cidade estava fornecendo água com o que é bom você tem alguns tipos de contaminação teve uma lá que inclusive disseram que havia coliformes fecais na água mas foram várias a que ganhou uma maior repercussão foi a de geosmina que em tese não afeta enfim não torna a água necessariamente imprópria mas você vai receber uma água extremamente turva na sua torneira ninguém quer beber água suja também e fora isso você tem também alguns casos em que a tubulação ela é muito antiga e acaba jogando alguns resíduos nas casas das pessoas mas a gente tem que delimitar aquilo que a água é totalmente imprópria ou seja com uma contaminação biológica e aquela água que a gente ninguém vai querer consumir e que obviamente gera um prejuízo e eu posso falar como consumidor eu tinha uma cisterna de 20 mil litros em que a água da CEDAI entrou e deixou ela toda marrom e eu abri chamados na Genersa e na CEDAI para que esse problema fosse corrigido eu tenho inclusive registro de análise de água em que a CEDAI reconhece que a turbidez da água está totalmente fora dos padrões eu finalizo com um questionamento sobre a execução desse serviço dos investimentos já iniciaram os investimentos e a gestão pelas empresas e a transparência nessa gestão você está conseguindo acompanhar a execução desses contratos e fazer a devida fiscalização deles também enquanto membro do poder legislativo do estado do Rio de Janeiro ou ainda está numa fase de implementação ainda muito inicial você pega por exemplo teve uma concessionária que tinha o período de transição e ele pediu e a concessionária pediu a antecipação do início da prestação de serviço eles conseguiram ser tão ágeis foi a Águas do Rio a Águas do Rio ela não utilizou todo o tempo que eles teriam de estudos de viabilidade do que precisaria ser feito eles anteciparam então você vê aí o princípio da eficiência muito claro a gente consegue sim fiscalizar bem a gente tem o mesmo acesso que eu tinha aos empregados da CEDAR e eu tenho ao pessoal da concessionária e fora isso você tem ali a participação da Genesa que atua bastante no controle da prestação do serviço e que hoje não existe mais aquele compadrio que você tinha lá a Genesa que é um cargo político tratando com outro cargo político que era o cargo da CEDAI enfim dos diretores da CEDAI e havia um verdadeiro compadrio ali entre os indicados então a Genesa fingia que fiscalizava a CEDAI fingia que prestava algum serviço para a população e nada acontecia hoje você tem sim um equilíbrio nessa relação você vê um check and balance ali bastante evidente em que a Genesa cobra muita coisa das concessionárias as concessionárias também levam suas demandas para a agência reguladora e existe uma harmonia bem interessante acontecendo aqui no estado do Rio de Janeiro e a CEDAI por fim o presidente da CEDAI ele uma vez me confessou ele falou cara eu fiquei muito feliz com a privatização porque hoje eu só tenho cinco clientes não tenho mais quer dizer não é só isso mas era o sonho dele na verdade ter apenas cinco clientes porque infelizmente alguns municípios não aderiram a concessão mas ele falou ele bom eu prefiro muito mais prestar serviço prestar distribuir tratar a água entregar para cinco clientes do que ficar distribuindo para os consumidores menores então hoje a verdade é que a ausência de concessão da distribuição se tornou inclusive um peso para quem é da CEDAI porque seria muito mais simplificado aliás o modelo de negócio da empresa pública se a gente tivesse concessionárias privadas atuando na distribuição e tratamento de esgoto coisa que a CEDAI historicamente se mostrou ser 100% incompetente e ineficiente muito obrigado eu entendo perfeitamente o que você quer dizer com a questão da fiscalização de um agente político para outro agente político ambos indicados pelo mesmo político também e aqui em Minas Gerais a gente viu durante muitos anos uma fiscalização de mentiria em que a Arçai e a Copasa basicamente participavam em compadrio da execução do serviço de saneamento em Minas Gerais e as falhas eram todas de alguma maneira relevadas precisou de alguém de muita coragem de muita fibra de muito espírito público como o Antônio Claré para reverter isso e fazer a fiscalização efetiva do serviço da Copasa pela Arçai Antônio Claré que por sinal está aqui do meu lado participando também dessa audiência eu registro a presença do deputado Sadu Albartô que agradeço imensamente pela participação sempre presente nessa comissão em que pese não ter assento como membro dela mas não deixa faltar uma está sempre aqui e linda água se deseja fazer uso da palavra apresentar seus questionamentos suas considerações seja a própria comissão seja também ao nosso convidado deputado Sadu Alistandro Freitas bom já deixo aí um grande abraço para o desculpa você passou a palavra para mim ou para o Bartô para o Bartô mas você pode mandar um abraço aí para quem você quiser meu querido pode ficar à vontade bom deixa eu mandar então um abraço até porque eu vou ter que votar lá no plenário a indicação de um conselheiro eu vou ter que correr mas Bartô um grande abraço aí meu amigo Claré um grande abraço e da Cunha um grande abraço aí é muito bom estar conversando com grandes amigos e grandes defensores da liberdade deputado muito obrigado pela participação pelos esclarecimentos sucesso na sua atuação boa sorte aí nessa votação que vai enfrentar agora fique à vontade se precisar ele retirar já confirmei com o deputado Bartô que as considerações que ele vai fazer não incluem questionamentos a você então pode ficar à vontade muito obrigado pela participação nessa audiência foi um prazer tê-lo conosco só deixar registrado aqui também muito feliz de ver liberais tanto lá no Rio de Janeiro quanto aqui presente eu da Cunha Alexandre Claré somos fiéis representantes aí da doutrina libertária liberal então muito bom ter uma conversa quanto a gente aqui eu queria falar agora sobre a questão da Copasa muita gente questiona se deve privatizar ou não o que eu tenho para dizer é que já vai ser privatizado o serviço de esgoto e água independente se a Copasa vai ser privatizada ou não com o novo marco regulatório a gente abre a concorrência para que serviços privados possam entrar na disputa na licitação para que faça esse serviço de esgoto e água para toda a população ali daquela cidade enfim vai indo cidade por cidade então muito importante a gente fazer a privatização da Copasa o mais rápido possível pois quando se trata de valor de empresa a gente leva em consideração o fluxo de caixa que ela gera e se hoje ela tem N concessões por já ter esse patrimônio ao longo do tempo de ter as concessões e tal etc a cada ano que passa é uma concessão a menos que ela vai ter e que inclusive vai ter que disputar com o mercado e aí sim esse grande grande ganho quando a gente transforma o mercado numa concorrência porque aí aparece diversos outros para prestar serviço e a concorrência sim faz melhorar o serviço então sendo assim a cada ano que passa a Copasa passa a ter mais risco de perder concessão perder fluxo de caixa e consequência perder valor que é um valor que em Minas Gerais não poderia de forma alguma abrir a mão então sendo assim fica aqui mais uma vez registrado o posicionamento desse deputado que é sempre favorável a privatizações para mim privatiza tudo mas no caso da Copasa em específico aquele que tem receio não tenha pelo contrário tenha pressa porque quanto mais demorar menos valor a empresa terá e menos valor o Estado irá oferir para si e caso não venha a privatizar ela de forma alguma estaria sujeito a essas concorrências e que a gente sabe que na concorrência o mercado privado sem vai falar mais alto porque o mercado está focado em eficiência e não politicagem muito obrigado eu que lhe agradeço deputado pelas considerações muito pertinentes de fato o novo marco de saneamento já determina que os municípios devam abrir concorrência sobre suas concessões e a Copasa corre sim um risco muito grande de perder valor ao longo do tempo como bem observado por vossa excelência eu passo agora a palavra ao diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário de Minas Gerais o senhor Antônio Claré de Oliveira Júnior muito obrigado deputado Guilherme da Cunha primeiro parabenizá-lo pelo requerimento para essa para essa reunião da Comissão Extraordinária de Privatizações quando a gente fala em água e esgoto especialmente em água a gente tem historicamente muito populismo e muita politicagem no pior cenário da palavra dos nossos representantes então quando eu tenho a satisfação em perceber a sua atuação aqui nessa casa deputado Guilherme da Cunha realmente a gente fica muito feliz em perceber que existem parlamentares levando a coisa a sério aqui sem se preocupar com eventuais críticas de quem está acostumado a ouvir apenas fantasias vendidas por muito aliás a gente só está nessa condição hoje estou falando de Brasil não de Minas a gente só está nessa condição hoje em que mais de 110 milhões de brasileiros despejam esgoto nos rios em que mais de 35 milhões de brasileiros não tem acesso a água potável nós só chegamos aqui pelo populismo exatamente pelo populismo por palavras como a água não pode ser privatizada e coisas afins eu só queria iniciar dizendo que muita gente tem receio de privatização quando fala a tarifa vai lá nas alturas gente a tarifa já é privatizada aqui em Minas Gerais ela já é privatizada não existe um prefeito jogando dinheiro dentro da empresa para a tarifa cair não existe Estado pelo contrário 50% da Copasa já está lá na B3 antiga Bovespa quem quiser pode comprar então a tarifa ela já segue regras regulatórias as mesmas que a gente aplica para uma empresa privada a Arçai legalmente por lei estadual ela regula Copasa e Copanor obrigatoriamente todavia por convênio a gente também regula outras outras concessionárias ou outros departamentos de água e esgoto inclusive privados a gente regula uma empresa privada para lembrar aqui de dois exemplos que é a da da cidade de Araújos e aqui do Alphaville que é uma empresa privada então a gente não faz nada diferente do que faz na Copasa a mesma análise regulatória para o privado é para a Copasa portanto pode ter certeza deputado Guilherme da Cunha que em privatizando a Copasa a regulação continua exatamente a mesma no mesmo sentido não vai ter isso já quando privatiza aumenta muito pelo contrário a tendência é redução porque a regulação leva em consideração a eficiência e sabemos que o direito público infelizmente traz ineficiência você pode ter ali a melhor diretoria a melhor gestão de uma empresa estatal mas existem empecilhos até mesmo empecilhos como por exemplo necessidade de algumas licitações necessidade de algumas certas fiscalizações que acabam trazendo uma ineficiência então a tendência sem sombra de dúvida acaba sendo a redução tarifária eu reparei que o senhor falou na sua fala sobre o projeto de lei dos blocos ele é extremamente importante para que possamos avançar dentro do novo marco de saneamento a união fez sua parte aprovou o novo marco de saneamento que foi sancionado no final do ano de 2020 o estado o estado executivo fez sua parte que foi desenhar os blocos os blocos foram desenhados garantindo sustentabilidade de cada um deles para que muitos interessados apareçam e possam concorrer cabe ao legislativo fazer a sua parte que aprova esses blocos e num segundo momento os municípios porque sabemos que constitucionalmente e até por entendimento já prévio do STF o saneamento é de competência municipal então nós temos duas fases a serem ultrapassadas uma aqui nessa assembleia que é a aprovação desses blocos sem aprovação infelizmente esse case aqui trazido nessa reunião que é a do CEDAI estará muito distante que sá impossível de ser alcançado então cabe a essa casa apreciar e aprovar essa questão dos blocos no CEDAI no CEDAI é interessante uma questão o deputado Alexandre Freitas comentou sobre a tarifa social deputado Guilherme da Cunha que a tarifa social ela é voltada para aqueles de baixa renda pessoas que realmente não acaba que fica inviável custear aquela tarifa então existe um desconto de 50% nessa tarifa repara que no Rio de Janeiro só 0,5% da população tinha a tarifa social e a meta ao longo da concessão é chegar a 5 essa é a meta multiplicar por 10 em Minas Gerais graças ao serviço regulatório da Arçai também em parcerias com as prefeituras nós já estamos batendo quase 15% e aí você pode me dizer mas 15 não é muito ele é de acordo com aqueles que alcançam o requisito que nada mais é do que meio salário mínimo per capita dentro da família que estejam cadastrados no Cade Único então isso só mostra que aqui em Minas Gerais pelo menos no que diz respeito a Copaz nós estamos cumprindo a legislação e a regulação no que diz respeito a tarifa social diferente do Rio de Janeiro que a coisa parece que estava bem de lado deixada de lado eu queria mencionar também que nós temos um problema nos contratos atuais que eu percebo de Copaz e municípios que é o seguinte nós temos segurança jurídica a lei federal que foi aprovada em 2020 ela não altera os contratos já assinados então a gente só realmente vai ter o aproveitamento máximo da nova lei do saneamento quando existirem novos contratos porque não podemos alterar contratos existentes até por uma questão de segurança jurídica e quais são essas melhorias queria citar aqui duas uma delas é a proibição da distribuição de dividendos se não alcançados as metas de investimento hoje nós não conseguimos fazer isso com os contratos da Copaz mas novos contratos permitem essa belíssima inserção que a lei federal nos trouxe a outra alteração que eu acho muito válida é a questão da rescisão hoje é praticamente impossível rescindir um contrato com a nova lei federal você consegue com certa facilidade rescindir um contrato que não esteja cumprindo as metas de investimento por fim deputado Guilherme da Cunha queria apenas mencionar que temos aqui uma grande oportunidade em Minas Gerais que é a Copanor que foi citada pelo senhor a Copanor ela é uma é uma subsidiária integral da Copaz que infelizmente ela não tem capacidade econômico-financeira para cumprir as metas previstas na lei federal e isso falo aqui não de forma leviana ou informal isso falo após um grande estudo desenvolvido pela Arçai publicado e enviado à Agência Nacional das Águas e confirmado pela Agência Nacional das Águas infelizmente a Copanor não tem condições não tem capacidade econômica-financeira sendo assim é é urgente que esses municípios formem os blocos para que a gente possa iniciar quem sabe por lá esses leilões ou licitações como foram feitos no Rio de Janeiro porque senão não alcançarão não alcançarão não alcançarão a buscada universalização que a lei federal permite e que se Deus quiser em breve a lei estadual permitirá através da aprovação dos blocos e que os municípios sem sombra de dúvidas irão aderir aos blocos porque não resta outra opção no atual condição de resto é isso quero só mencionar que hoje a condição da arçaia como agência reguladora é uma agência que além de fiscalizar prestação de serviço e além de definir a política além de fiscalizar prestação de serviço e normatizar ela define a política tarifária eu acho muito interessante porque no novo marco de saneamento as agências perdem poder e isso é muito positivo o que ganha poder é o contrato o que está firmado entre município e concessionária tem muito mais valor do que a agência em contrapartida a agência ganha muito mais força na fiscalização dos investimentos na fiscalização do cumprimento dos investimentos hoje eu fico de mãos atadas enquanto agência reguladora quanto ao cumprimento de investimentos eu tenho influência na política tarifária nas normas do que deve ser seguida na prestação de serviço mas eu não não tenho o que fazer quando a Copasa deixa de cumprir um investimento em uma determinada cidade é uma relação município-cidade com o novo marco em novos contratos a Arçai passa a poder cobrar e autuar e enfim definir os caminhos a serem seguidos em falta de investimento mas a questão tarifária e de normas já está definida no contrato o que é o melhor dos mundos porque assim o contrato faz lei entre as partes e as regras não podem mudar à medida que a diretoria de uma agência muda muito obrigado eu que lhe agradeço Antônio Claré pelos esclarecimentos prestados e queria aproveitar a oportunidade também para ele dirigir alguns questionamentos em especial em relação a preocupações muito frequentes e pertinentes quando se fala num contexto de desistatização privatização concessão que é a liberdade que terá o particular de estabelecer preços ou definir investimentos em algo tão essencial quanto o saneamento que a população muitas vezes não tem para onde correr porque não existe no fim das contas dois canos passando paralelo um do lado do outro de maneira que se alguém lhe atende mal você vai com o outro é necessário portanto uma regra que proteja a população de eventuais abusos num serviço essencial de quem vai ser monopolista e aí especialmente nessa questão dos novos contratos o senhor informou que na situação atual é a agência quem vai fazer a fixação das regras especialmente as regras de precificação de tarifa mas que não tem a agência poder de fiscalização de investimentos isso acho que a gente já traz aqui até para a situação mineira a gente vê várias cidades e representantes aqui no parlamento de regiões também que trazem esse questionamento falando que obras da Copaz estão atrasadas investimentos da Copaz estão atrasados em seus municípios de maneira que eles ainda não têm a estação de tratamento concluída de que o tratamento não está implementado a fiscalização portanto desses investimentos é da responsabilidade do próprio município perfeito é primeiro deputado Guilherme da Cunha esclarecer que em hipótese alguma o monopolista definiria seu preço isso seria um absurdo dos absurdos que a gente ouve sim muito pelo contrário hoje na lei anterior a agência reguladora nem era obrigatória Copaz tem Copanor porque existe uma lei estadual aqui de 2009 só por isso existem lugares que não existem a agência reguladora e aí sim o monopolista define seu preço mas hoje com a lei federal é obrigatória a agência reguladora e certamente não é o monopolista que define seu preço hoje é a Arçai que define o preço da Copaz sem qualquer tipo de influência da Copaz isso posso garantir e existe uma defesa legal para isso mas nos contratos nos contratos nos blocos existem duas possibilidades a primeira possibilidade é o edital definir a agência que vai praticar a política tarifária pode ser que fale vai ser a Arçai e a Arçai vai continuar fazendo seu trabalho de forma regionalizada o que é muito melhor porque hoje a tarifa ela é geral então ela pode estar muito alta para uma cidade muito baixa para a outra e a outra possibilidade é ser igual na CEDAI na CEDAI a tarifa já está definida no contrato no próprio edital já definiu só a tarifa é essa aqui que é a mesma que já praticava e ela durante 30 anos ela só pode crescer por inflação 5 anos 35 anos ela só pode crescer por inflação melhor dos mundos você já sabe quanto que é a sua tarifa você não vai ter nenhum tipo de surpresa mas respondendo diretamente a sua pergunta no mundo fazendo um paralelo como a gente está falando de CEDAI no CEDAI hoje a Agenersa que é a agência reguladora ela consegue cobrar e fiscalizar a falta de investimento não fez o investimento não então vamos abrir um processo fiscalizatório que pode culminar com autuação pode culminar com rescisão pode culminar com impossibilidade de distribuição de dividendos isso é a CEDAI que é o novo mundo aqui na Copasa eu não tenho poder de exigir que o investimento seja realizado isso está nas mãos do município pela atual pela anterior lei federal que ainda está vigente para nós então infelizmente com relação a investimento cumprimento de investimento a Arçai não tem esse condão nessa atual condição é curioso curioso isso porque eu vejo tantos colegas aqui trazendo o questionamento trazendo críticas ataques até a atuação da Arçai falando que a obra lá da Copasa da estação de tratamento está atrasada na minha cidade e a Arçai não faz nada então é o prefeito que teria que fazer alguma coisa me surpreendeu essa é uma informação nova para mim avançando um pouco aqui na questão tarifária deputado só assim para esclarecer muitos sabem a gente tenta esclarecer ao máximo já estivemos aqui em inúmeras comissões inclusive comissões com outras com outras pautas já explicamos isso diversas vezes mas eu não sei o que acontece eu não sei se não se presta atenção ou qual que é a intenção mas realmente isso é municipal hoje eu quero que seja agência mas para isso a gente precisa se adaptar e a possibilidade de estar aqui na assembleia é só aprovar os blocos aí pode cobrar da Arçai perfeito voltando à questão tarifária o senhor já nos esclareceu e eu iria perguntar que a fixação da tarifa hoje não é feita pela Copasa do jeito que quiser e no caso de uma concessão de uma privatização não vai ser feita pela empresa que vier a vencer o leilão também da maneira que quiser que isso é fixado hoje pela Arçai e que para o futuro tanto pode ser pela Arçai quanto no contrato e no contrato é como foi no Rio de Janeiro no contrato também é como foi em Alagoas naquela concessão que o senhor Fábio Abraão nos informou que acabou levando investimentos de saneamento para o Agreste e para o Sertão Alagoano eu acho até é o ideal deputado que venha no edital que venha no contrato como veio no CEDAI só um parêntese no caso aqui da Copasa que é monopolista não custa lembrar que nesses últimos dois anos a gente tem tido aumento de todas as contas pelo pós-pandemia por uma série de questões pela alta inflação mundial e também brasileira e a conta de água aqui em Minas Gerais caiu é o que eu iria lhe perguntar aqui que na sua gestão à frente da Arçai houve uma revisão tarifária aí eu queria uma comparação do IGPM acumulado no período ou do IPCA não sei qual índice que seria mais adequado acredito que o IPCA é uma comparação do IPCA no período da revisão com o reajuste praticado na revisão tarifária como que isso ficou ao final ou seja na sua gestão houve revisão tarifária como que isso compara em relação à inflação pois bem a revisão tarifária acontece quatro em quatro anos e ela é diferente do reajuste a revisão é onde você define as regras do jogo e o reajuste acontece todo ano e é basicamente a aplicação das regras do jogo ou seja questões inflacionárias mas também aplicação de certos índices de eficiência então vou dar um exemplo a gente colocou lá para a Arçai colocou para a Copasa que ela teria que reduzir a perda hídrica a perda hídrica é a água que sai da estação de tratamento até chegar à torneira hoje é absurda aqui é altíssima é quase 40% então se sai 100 litros chega a 60 na torneira então a gente coloca lá olha Copasa nesse ano durante essa revisão você vai ter que reduzir 1,5 pontos por ano então por exemplo a Copasa não reduziu isso afeta diretamente no reajuste para além da inflação ela ainda perde pode cair mais ainda a tarifa então existem vários gatilhos vários índices além do funcionário isso é reajuste mas a revisão é onde a gente tira uma foto dos ativos da Copasa tira uma foto da sua eficiência e traz a tarifa na nossa gestão realmente a gente pela primeira vez em 60 anos de Copasa conseguiu reduzir a tarifa a tarifa só o reajuste pelo IGP-M seria 30% na época pelo IPCA seria 15% ou 14% mas só em termos de tarifa a gente reduziu a tarifa média em 1,52% 1,5% mas na prática a gente teve locais onde houve redução de quase 20% locais que tem tratamento de esgoto que tem tratamento de água e que não tinha subsídio um subsídio que existia então realmente a gente conseguiu ter um trabalho bem técnico isso não foi nenhum tipo de populismo a gente deixou os técnicos trabalharem e obviamente sem nenhum tipo de pressão política a gente percebe que esse governo é um governo que acredita na questão técnica a gente sabe que poderia muito bem como é sócio de 50% poderia falar maneira a mão não nos deixou trabalhar com total independência e chegamos a esse resultado muito positivo então só para confirmar a inflação no período daria 15% pelo IPCA daria 30% pelo IGPM mas o que aconteceu não foi o mais 15% ou mais 30% foi o menos 1,5% isso esse trabalho técnico na tarifação também se reverte na fiscalização que é uma outra preocupação que essa assembleia e eu particularmente tenho em relação à atuação de agentes monopolistas ou seja sejam públicos ou privados mas na fiscalização sob a sua gestão a Arçai já multou a Copasa por faltas no serviço por algum descumprimento das determinações legais ou contratuais isso é muito interessante deputado porque pouca gente sabe mas a Arçai não podia multar a Copasa não havia legalidade nisso o governador Romeu Zema publicou um decreto em 2019 autorizando ou regulamentando uma lei que permitia isso nunca tinha sido feito então não existia uma única multa contra a Copasa por parte da Arçai o governador Romeu Zema publicou esse decreto rapidamente a Arçai também regularizou através de resolução de portaria enfim e já existem várias multas inclusive recebidas pela Arçai essas multas por conta de uma lei estadual aí muita gente pergunta vai para a cidade vai para a Arçai vai para o governo não vai para um fundo do Ministério Público relacionado a consumidor isso é uma lei estadual inclusive acho que existem outras possibilidades a serem avaliadas mas hoje é o que acontece então a Arçai já aplicou milhões em multa já recebeu também e já já caiu já encaminhou diretamente aonde é devido mas para além da multa o que eu gostaria de falar e acho importante é sobre devolução a gente existiu sim nesses 12 13 anos de Arçai existiram devoluções para ser bem honesto foram cerca de 30 milhões de reais que foram devolvidos ao longo de 13 anos valores que foram cobrados erroneamente do consumidor e foram devolvidos por determinação da Arçai 30, 40 milhões na nossa gestão que se iniciou em 2019 até o presente momento nós já determinamos a devolução de meio bilhão de reais 500 milhões de reais um pouco mais 540 esse valor é quase 15 vezes maior do que foi devolvido nos últimos 10 anos 12 anos então eu fico bastante surpreso surpreendido quando eu ouço dizer que a Arçai não está fiscalizando quer dizer multamos coisa que ninguém fazia inclusive recebendo determinamos a devolução de meio bilhão de reais quando o máximo que já tinha sido devolvido em 10 anos era 30 milhões aumentamos a fiscalização em mais ou menos 60% a quantidade de fiscalizações por ano em 60% desenvolvemos uma metodologia de fiscalização remota que não existia porque basicamente assim pense em uma receita federal a receita federal a maior parte da sua fiscalização é remota é online e presencial é a minoria antes era todo mundo presencial na Arçai agora não é a minoria o presencial porque a gente pega muito mais no remoto então assim eu fico bem surpreendido quando a gente ouve críticas totalmente infundadas por questões que deveriam ser da prefeitura salvo engano e não da Arçai me causa espanto que criaram a Arçai em 2009 e deixaram ela uma fiscalização de mentirinha até 2019 10 anos fiscalizando nada porque não tinha o poder de aplicar multas em caso de descumprimentos contratuais ou legais fico feliz em saber que assim que assumiu o governador Romeu Zema já corrigiu essa situação fico mais feliz ainda em ouvir esse relato das devoluções que o senhor nos informou basicamente em 10 anos a Arçai sobre outras gestões havia feito com que a população de Minas pudesse receber 30 milhões que haviam sido retirados indevidamente dela na sua gestão em pouco mais de 3 anos já se aproximando de meio bilhão de reais 500 milhões de reais de fato nos causa uma segurança de que a fiscalização acontece de verdade a técnica é efetiva e a população está devidamente protegida de abusos do monopolista uma última dúvida que eu tenho aqui até quando que vai seu mandato é o mandato ele é de 4 anos e eu atuei como diretor geral lá sem mandato por algum tempo de interino é de interino mas ele vai até dezembro de 2024 eu confio bastante na sua gestão e na maneira como tem conduzido o trabalho para que possa fiscalizar os novos agentes que entrarão nesse mercado a partir das concessões que trabalharemos possam acontecer em Minas Gerais e ficaria ainda mais satisfeito se a gente pudesse contar com esse trabalho por mais tempo ainda porque os números deixam muito claro a qualidade do que está sendo realizado parabéns senhor Antônio Claré por finalmente ter conseguido fazer com que a Arçai pudesse aplicar multas em caso de descumprimentos contratuais por ter determinado a devolução de quase 500 milhões de reais para a população de Minas e por ter feito uma revisão tarifária que quando a inflação dizia que tinha que subir 30% a sua agência acabou determinando a redução em 1,5% é com fiscalização dessa qualidade que a gente tem certeza que a população ficará devidamente protegida com a entrada também dos agentes privados no mercado eu lhe pergunto se deseja fazer alguma consideração adicional ou se posso passar a palavra na sequência para o próximo convidado obrigado deputado Guilherme da Acunha só mais uma vez parabenizá-lo porque sempre acompanho as suas intervenções aqui quando a questão é saneamento básico levando sempre para o lado técnico sem populismo e trazendo verdades que devem ser ditas que a população precisa compreender a Arçai continua à sua disposição sempre que precisar muito obrigado eu que lhe agradeço passo agora a palavra ao senhor Rogério Tavares de Paula vice-presidente institucional da AGEA Saneamento AGEA que foi a empresa que adquiriu um dos lotes de saneamento da SEDAI no Rio de Janeiro senhor Rogério muito obrigado eu abro a palavra ao senhor para que possa dizer sobre os planos de investimento da AGEA sobre as dificuldades até agora encontradas e observadas e de que maneira nós aqui em Minas Gerais podemos nos beneficiar de processos semelhantes ao acontecido aí no Rio de Janeiro muito obrigado pela presença conosco a palavra é sua boa tarde muito obrigado pelo convite deputado bom só fazer uma pequena correção o nome da empresa é AGEA Saneamento tá nós somos os controladores da Águas do Rio que é a concessionária que está operando os serviços é quase toda a cidade do Rio de Janeiro que é basicamente centro zona sul zona norte mais 26 municípios no interior do estado incluindo Baixada Fluminense São Gonçalo Itaboraí ou seja tem um grande número de cidades decorrente do processo de licitação que ocorreu na B3 em que nós ganhamos com base em maior maior oferta dois blocos blocos um e quatro o leilão eram quatro blocos nós ganhamos dois e temos assim a satisfação de estar operando no estado do Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro realizando investimentos que a população tanto deseja vou ver se eu consigo projetar alguma coisa aqui se não eu falo bom acho que aparece pra gente a projeção já tá aparecendo então ótimo então eu vou vou seguir aqui vou fazer uma contar um pouco sobre primeiro sobre a companhia onde nós estamos e depois falar no Rio primeiro pra falar a EGEA ela hoje é a líder do setor privado em prestação de serviços de saneamento no Brasil somos 49% da participação privada em saneamento no país a companhia ela é uma companhia em que há três acionistas o grupo equipado que tem 70% das ações ordinárias o GIC que é o fundo soberano de Singapura tem 19% e a Itaúsa que é a holding de investimentos do Itaú com 10% só números redondos pra facilitar hoje então a partir da de termos vencido o leilão da CEDAI chegamos a 154 municípios no Brasil distribuídos por 13 estados e operamos então um total de 21,2 milhões de pessoas atendemos 21,2 milhões de pessoas ou seja praticamente 10% da população brasileira é atendida por nós de alguma forma em prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no que tange a concessão do Rio de Janeiro que é o objeto dessa sessão de hoje deputado aí como eu citei são 27 municípios sendo aí no Rio de Janeiro 124 bairros é o que eu falei centro zona sul e zona norte zona sul indo até São Conrado São Conrado Leblon Ipanema etc e isso dá 10 milhões de pessoas gerando são 6 mil empregos diretos e efetivamente nós já contratamos essas 6 mil pessoas e a geração de empregos esperada com a concessão com mais empregos indiretos serão mais 15 mil empregos indiretos eu chamaria atenção aqui do seguinte nós e até o deputado Alexandre Freitas comentou isso nós ganhamos a licitação em abril de 2021 e iniciamos pela assinamos o contrato um pouco mais adiante com a obrigação de começar a operação em agosto junto ainda com a CEDAI a gente teria que fazer 6 meses o que se chama operação assistida nós operando com a assistência da CEDAI os primeiros 6 meses nós conseguimos reduzir isso para 3 meses e efetivamente desde novembro nós estamos operando sozinhos quer dizer a água do rio operando a concessão nesses 27 municípios e já contratamos aí as 6 mil pessoas das quais cerca de 3.500 pessoas são pessoas das comunidades das áreas onde nós atuamos ou seja nós e isso é uma característica da companhia em todos os locais onde nós atuamos nós procuramos aproveitar mão de obra dos locais trabalhar muito com empresas também das localidades para os serviços que a gente tenha que contratar eventualmente mesmo para execução de obra porque a EGEA não é uma empreiteira nós somos um operador de serviço de saneamento então nós contratamos empreiteiros de preferência empreiteiros locais para execução de obra sobre nossa supervisão isso é digamos assim então no que a gente entra num estado como a gente entrou no Rio de Janeiro a gente está priorizando atender a população que nós temos que atender mas envolver o digamos o estado do Rio em termos de empresas em termos de prestadores de serviços em termos de empregados nossos priorizando o estado ou seja com isso essas 6 mil contratações que a gente já fez nos primeiros 5 meses de operação no estado eu acho que é relevante comentar isso para se ter uma ideia do que que a atuação de uma empresa como a nossa via concessionária Águas do Rio pode fazer na movimentação da economia de um estado no caso os investimentos da concessão do Rio de Janeiro em termos de digamos eu falei que nos leilões nós ganhamos que era um leilão com a modalidade de maior oferta nós ganhamos o leilão dos dois blocos um e quatro com uma oferta que totalizou 15,2 bilhões de reais então é a outorga que a gente pagou ao estado que vai ser compartilhada com os municípios que já está sendo porque nós já desembolsamos boa parte dela só resta um pedaço que é no segundo ano do contrato que é se eu não me engano questão de 10, 15% do valor e além disso o compromisso de investimento nesses nessas cidades e nesses bairros do Rio de Janeiro chega perto de 27 bilhões de reais em termos de investimento em obras de água e de esgotamento sanitário então aqui a gente tem uma representação do que vai ser feito nesses primeiros cinco anos de contrato nós começamos como eu disse em novembro nós vamos ter que investir 7,4 bilhões até o décimo ano a gente chega em 16,4 no décimo segundo ano que vai estar praticamente na época do marco do cumprimento da nova lei do saneamento da universalização que é 2033 a gente terá investido 19 bilhões de reais no Rio de Janeiro ao final do contrato a gente então chega nessa cifra de perto de 27 bilhões com relação aos investimentos um ponto central desses investimentos são digamos os investimentos principalmente um esgotamento sanitário que vão permitir a recuperação ambiental da Baía de Guanabara são investimentos que digamos resgatam uma dívida vamos dizer é uma dívida ambiental mas uma dívida com a sociedade carioca e fluminense muito grande porque você tem um patrimônio como a Baía de Guanabara com possibilidade de aproveitamento turístico etc com nível de poluição que todos já ouviram falar bom os investimentos quer dizer nesses primeiros cinco anos que eu citei tem lá 7,4 bilhões de investimentos boa parte deles vão se destinar a implantação do sistema de coleta de esgoto em tempo seco quer dizer o cinturão de coleta de esgoto em torno da Baía para a gente começar a resolver esse problema ambiental tá então digamos assim do ponto de vista quer dizer da importância dos investimentos a serem feitos a recuperação ambiental da Baía de Guanabara é no nosso entendimento o mais importante seguido por esse aqui que é a da bacia do Guandu do Rio Guandu que a gente tem que os problemas que até foram citados na fala também do deputado Alexandre Freitas com a o problema de contaminação da poluição da turbidez da água do Guandu ele se deveu fundamentalmente ao fato de que você tem um lançamento você vinha tendo um lançamento de esgoto sem tratamento nos rios que compõem a Bancia do Guandu de tal sorte que na época mais quente do verão em que você tem vamos dizer menor diluição desse esgoto no corpo livre você tem a chance de ocorrer o problema que ocorreu da Josmina então para resolver o problema da bacia do Guandu é fundamentalmente um investimento em sistemas de esgoto de tratamento sanitário por exemplo esses aqui já peri queimados são 645 milhões porque todo o esgoto dessas duas cidades da baixada eles vão em natura para o Rio fora de outras localidades então aqui está colocado como exemplo que só nessas duas a gente tem que investir 645 milhões também nesses primeiros anos do contrato para poder resolver para digamos é a contribuição que ter se há que fazer para digamos evitar que a água chegue a níveis de turbidez como chegou em alguns momentos nesses últimos anos deixa eu ver o próximo aqui bom eu já falei um pouco mais sobre a concessão então é os primeiros cinco anos era a história da construção dos coletores de esgoto ao redor da Baía de Guanabara nos 10 anos a gente tem a questão da universalização e agora eu tive aqui um problema deixa eu me situar aqui rapidamente para eu poder voltar onde eu estava está aqui está o problema de universalização da água em toda a área de nosso atendimento e no final do período em 12 anos tem a questão de universalização prevista no marco legal que é 90% da população com coleta de esgoto coleta e tratamento de esgoto bom vamos adiante além dessa eu tenho mais essa aqui sobre geração de renda eu já tinha citado a nossa atuação quer dizer esse o nosso investimento na concessão como eu disse possibilita geração de renda para a população do estado como um todo e principalmente para comunidades as áreas ocupadas por população mais vulnerável no estado pelo menos na nossa região de atendimento nós estamos gerando emprego para esse pessoal aí vocês tem uma foto de treinamento de pessoas que foram contratadas ou seja você vai contratando pessoas nessas comunidades vai dando capacitação tem um programa jovem aprendiz ou seja é uma lógica da companhia ela em todos os locais onde a gente atua a gente trabalha fora com a questão do atendimento em água e esgoto com os pilares de geração de renda de saúde e de educação ou seja a gente procura trabalhar oferecer alternativas para as populações atendidas em termos de gerar renda como a gente está gerando aqui em termos de emprego etc apoio em educação apoio aí no sentido de inclusive de formação de mão de obra cursos para vamos dizer mecânicos para encanadores para eletricistas para todos cursos que de alguma forma tenham a ver com atividades que a gente desenvolve e com a parte de educação apoio as escolas na comunidade inclusive não só oferecemos saneamento adequado para as escolas elas têm que ter saneamento para poderem funcionar muitas ainda funcionam sem ter por exemplo coleta tratamento de esgoto tem simplesmente fossa então a gente vai resolve o problema das escolas em termos sanitários e vai dar apoio à educação ambiental das crianças para entender como é que funciona um sistema desse a gente também oferece oportunidades de treinamento de capacitação na própria companhia na própria concessionária para alguns estudantes selecionados ou seja tem todo um trabalho voltado para atender as pessoas e dar mais dignidade à população desses locais esse programa vem com a gente é um programa que a gente utiliza para entrar nas comunidades quando a gente chega principalmente pode ser em qualquer bairro mas principalmente nas comunidades a gente que normalmente você tem nessas áreas mais pobres você tem um monte você não tem nesses locais em geral não tem atendimento em esgoto é claro e o atendimento em água ele muitas vezes é você tem ligações clandestinas com água de má qualidade então a gente faz um diagnóstico indo de casa em casa para identificar os problemas então hoje a gente no Rio de Janeiro nesse programa a gente tem 2.195 pessoas trabalhando que são contratadas nesses locais e já se já se executaram em torno de 207 mil serviços nessas localidades sendo 15 mil na cidade do Rio de Janeiro bom deixa eu ver aqui eu já estou praticamente terminando questão da tarifa social que foi discutida aí no caso da concessão do Rio de Janeiro quer dizer o que o deputado Alexandre Frota também abordou você não tinha nem 1% da população atendida pela CEDAI com tarifa social nessas áreas onde nós entramos então obviamente era isso o contrato de concessão que foi proposto no edital prevê a gente chegar a 5% de atendimento com tarifa social nós a Águas do Rio a a EGEA de Águas do Rio vai de cara nós vamos trabalhar para chegar logo a 10% do atendimento com tarifa social mas nós estamos nos esforçando para ao longo do contrato chegar a 20% da população atendida com esse tipo de tarifa evidente nós vamos identificar nessas comunidades as pessoas que precisam disso e vamos claro com base em eficiência operacional com investimentos responsáveis com foco nessa universalização nós vamos com 20% da população atendida com tarifa social esses seriam os principais pontos que eu queria abordar e fico à disposição para qualquer pergunta aí que o deputado queira fazer muito obrigado eu que lhe agradeço ao Rogério pelos esclarecimentos pelas informações e fiquei até aqui bastante otimista ao ver essa geração de empregos já acontecendo e acontecendo com a preocupação de inclusão social também privilegiando dando preferência a mão de obra local das comunidades ajudando a capacitar também essa mão de obra é algo que traz um otimismo muito grande não só de uma melhoria do saneamento através do investimento mas também de uma melhoria da renda e de toda a qualidade de vida da população atendida mas o que eu gostaria de saber senhor Rogério é um outro ponto o deputado Alexandre Freitas comentou o senhor agora trouxe os números sobre a expansão da tarifa social na área da concessão da Aegea e eu vi aqui nas regras da concessão e também foi dito pelo senhor Fábio Almeida Abrão do BNDES que a tarifa fixada para a concessão as concessões na SEDAI ela está congelada por 35 anos sem apenas o reajuste inflacionário então como que a empresa faz para expandir a tarifa social não promover aumento na tarifa e ou seja expandir o número de beneficiários da tarifa social não promover aumento na tarifa e ainda assim encontrar o equilíbrio financeiro do contrato de maneira que ela consiga cumprir todo esse plano de investimento bom deputado o que o que o Fábio colocou é que a tarifa ela não terá aumento real acima da inflação ela tem ela tem o reajuste inflacionário sim sim quanto a isso perdão não interromper não temos dúvida quanto a isso ela não vai poder ter um aumento acima da inflação ela vai ter só a correção inflacionária mas a inflação indica que os seus custos também aumentaram sua mão de obra também com mais cara então assim ela congelado no tempo o valor é o mesmo mas a questão deputado é que como eu disse o princípio básico de tudo é eficiência operacional seu trabalho reduzindo as perdas por exemplo as perdas de água são no caso as perdas reais que estavam a informação oficial dava conta de uma perda de água perto de 50% possivelmente é mais do que isso que a gente encontrou então a gente está trabalhando para identificar e eliminar perdas a gente tem que chegar a um nível de perdas vamos dizer do meio para o final do contrato na faixa de 15 se a gente chegar a 15% de perda é um índice que aqui no Brasil praticamente quase ninguém tem a gente está chegando a ter esse índice de 15% numa concessão que nós temos em Campo Grande no Mato Grosso do Sul que é uma concessão mais antiga é uma concessão que a gente opera desde 2010 mas aí no Rio a gente acredita que é possível chegar a algo por aí com mais 10, 15 anos aí atuando porque não é simples porque são perdas físicas e perdas vamos dizer perdas decorrentes de ligações clandestinas de problemas vamos dizer com a emissão das contas então a gente está trabalhando e vai resolver isso a eficiência operacional permite então que eu reduza perdas eu trabalho com eficiência energética eu trabalho com vamos dizer com redução dos meus gastos de energia o principal gasto de uma concessionária de saneamento fora pessoal é a energia então a gente hoje tem quase 95% da nossa energia hoje é de fontes renováveis e é do mercado livre ou seja a gente não está no mercado vamos dizer regulado a gente tem com isso uma redução no despenho de energia significativa resumindo a ópera se trabalhar de forma eficiente com os investimentos e com a nossa operação uma coisa que eu esqueci de comentar a gente depois que entrou no Rio de Janeiro a gente tem hoje o controle por exemplo na questão do controle de perdas a gente já instalou já deve estar com praticamente 1500 pontos de controle de pressão de rede já colocados então a gente consegue isso é a internet das coisas você consegue controlar a pressão da rede praticamente quase todo o sistema e pelas variações de pressão consegue-se saber possibilidade de ocorrência de vazamentos ou possibilidade de você estar com uma pressão muito baixa e a água não está chegando em alguma localidade então se trabalha com esse vamos dizer com esse tipo de tecnologia para poder ter maior eficiência e conseguir ter resultados econômico financeiros dentro do que foi projetado quando se fez a proposta para a licitação parabéns senhor Rogério é impressionante saber que com ganhos de eficiência de controle em relação a perda de volume a perda de água o desperdício de água que até afeta o meio ambiente pode ser possível multiplicar em 40 vezes o número de beneficiários de uma tarifa social que é uma preocupação muito grande que se tem quando fala se em concessão desestatização ou privatização e o mais pobre pelos números que o senhor está trazendo os mais pobres vão ser 40 vezes melhor atendidos com os ganhos de eficiência da concessão ou pelo menos 40 vezes mais pessoas em situação de necessidade vão poder usufruir do serviço em razão dos ganhos de eficiência do agente privado muito obrigado pelos esclarecimentos a principal dúvida que eu tinha em relação a essa questão da tarifa social e de como que isso ainda estaria contemplado num equilíbrio contratual e sou satisfeito dos esclarecimentos prestados satisfeito também com a apresentação peço a assessoria da comissão por gentileza que depois salve a apresentação para que a gente possa tê-la para o relatório final dos trabalhos da comissão e de faculta a palavra o senhor Rogério para se desejar fazer suas considerações finais ou algum outro comentário que julgue necessário e pertinente bom deputado eu primeiro tenho que agradecer a oportunidade de a gente apresentar o que a gente está fazendo no Rio de Janeiro falar um pouco da companhia dizer que é possível universalizar o saneamento no país com uma maior participação privada nos investimentos a gente tem como aportar capital trazer eficiência para a operação dos serviços e atender a população mais carente que isso é o que sempre achou que não mas a gente consegue demonstrar em todos os locais onde nós atuamos que a nossa preocupação central é atender os mais pobres a gente consegue fazer isso se eu conseguir fazer isso são essas pessoas que vão nos legitimar naquelas localidades porque são eles que vão receber um serviço diferenciado porque quem já tinha o serviço de alguma maneira normalmente não vai notar a grande diferença vai notar que a água está indo bem que não falta etc mas quem nunca teve direito ou não tinha esgoto e vai passar a ter vai dar valor a isso a gente acredita e é isso que a gente por isso a gente foca no atendimento a essas pessoas porque em geral elas sempre acabam ficando de lado e a gente trabalha com isso isso é uma determinação da empresa em qualquer lugar a gente tem que oferecer vida digna a todos pelo menos no que tange a serviço de saneamento e com o apoio em algumas atividades como eu falei capazes de gerar renda de melhorar o nível de educação e de saúde das pessoas é isso aí deputado muito obrigado eu que lhe agradeço ao Rogério agradeço pelo tempo dedicado a esta comissão e à Assembleia de Minas Gerais lhe agradeço também pelo cuidado e pelo apuro que teve na preparação das informações trazendo material bastante robusto para a gente lhe desejo muito sucesso na condução desta concessão que de fato consiga expandir como planejado o serviço no estado do Rio de Janeiro universalizar o acesso a água e ao esgoto tratado sucesso na despoluição de todos esses importantes corpos d'água e principalmente que consiga expandir como desejado o serviço de tarefa social que a gente sabe tão importante para que o saneamento chegue em uma população que de outra maneira como o senhor mesmo disse fica sempre esquecido e é a margem do sistema mesmo quando o sistema é operado pelos agentes públicos sucesso muito obrigado e passo agora a palavra ao senhor Eric Felipe de Carvalho advogado integrante do movimento social Acelera Minas apresados boa tarde primeiramente eu quero agradecer a todos a oportunidade de estar participando dessa audiência pública que a meu ver é uma das principais audiências públicas já elaboradas no nosso estado porque trata de um assunto muito importante que é a prestação de um serviço de abastecimento de água no nosso estado quero estender meus cumprimentos ao ilustre deputado da Cunha deputado Bartô que também esteve conosco e bom como bem disse o nosso deputado ao me apresentar eu represento hoje um movimento chamado Acelera Minas e esse movimento ele luta pelo desenvolvimento econômico do nosso estado nós contamos com algumas vertentes em alguns municípios entre eles o movimento Acelera Minas que temos como parceiros do movimento Libertas Minas do ilustre advogado doutor Leandro Amaral que em conjunto já desenvolvemos várias atividades no nosso município e também no nosso estado em prol do desenvolvimento econômico do nosso estado e município Bom gente eu pretendo ser breve mas ao falar de privatização eu acredito que é preciso nós tirarmos um pouco aquele tabu de que o mineiro ou o brasileiro tem em achar que privatização é errado que privatizar vai ser você tirar entre aspas a patente de uma instituição que é patriótica que é nossa é preciso nós entendermos que o atual modelo em que o estado exerce o monopólio sobre essas empresas como a Copasa talvez Semig entre outras mostrou que faliu não está dando certo eu não questiono aqui a administração do governo do nosso estado que a meu ver está indo bem e rezo que continue nos próximos mandatos mas nós precisamos entender que se nós avaliarmos um conceito amplo de privatização ela nada mais é que um instrumento público que utiliza do liberalismo econômico que permite que a iniciativa privada possa participar na prestação de um serviço essencial à nossa população como a prestação por exemplo do serviço de abastecimento de água nós sabemos hoje que a Copasa é regulada pela ANA agência nacional de águas e saneamento básico é órgão pertencente ao governo federal que inclusive parabenizo aqui nesse momento é a favor da privatização e tem feito um ótimo trabalho enquanto gestor da nossa nação bom eu sou suspeito para falar depois de tudo que eu vi aqui parabenizo o estado do Rio de Janeiro que foi pioneiro nesse projeto de privatização ao privatizar a sua empresa de abastecimento de água estatal o Rio de Janeiro não me recordo aqui o nome ao certo e que tem trazido para nós mineiros essa iniciativa acredito eu que essa iniciativa deve ser seguida não só por Minas Gerais por São Paulo Rio Grande do Sul e deve pairar do Oiapoque ao Chuí porque nós precisamos entender que além de você desmonopolizar esse serviço público do estado com a privatização da Copasa você vai gerar renda você vai gerar empregos e por que vai gerar empregos nós bem sabemos que com a privatização ocorre muito o advento da terceirização então o número grande de funcionários que nós vamos precisar contratar para esse novo desafio que eu tenho certeza que vai ocorrer no nosso estado e é um importante passo que nós damos hoje ao trazer esse debate para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais com a participação de vários deputados que aqui estavam ressalto uma pequena crítica que acredito eu que outros deputados deveriam também estar participando com a gente que defende a nossa bancada mineira ressalto a importante participação desenvolvida no Senado Federal do nosso ilustre senador Carlos Viana que a meu ver é a favor da privatização da Copasa e bom se a gente puder elencar os benefícios da privatização além de nós atrairmos renda empregos que com certeza desde operador de limpeza atendentes balconistas engenheiros mecânicos civis mecatrônicos operador profissional de limpeza entre outros ele vai também desonerar o nosso cidadão mineiro o nosso consumidor de uma alta gama de impostos nós já pagamos impostos demais desde os impostos municipais estaduais federais como IPTU ITBI IPVA ITCD PIS COFIS ISS QN ISS nós sabemos hoje que existe a taxa de coleta de limpeza e também a taxa de esgoto que equivale a 80% da efetiva prestação desse serviço de abastecimento que só onera o bolso dos nossos trabalhadores mineiros que a maioria hoje sobrevive com um salário mínimo se nós entendermos meus amigos é preciso amadurecer esse modelo de privatização foi adotado por outros países como Estados Unidos Alemanha França e deu certo são países hoje que estão muito bem desenvolvidos e o nosso país que está crescendo e peço a Deus que continue crescendo cada vez mais precisa seguir os rumos do desenvolvimento fazendo uma análise aqui a tudo que eu vi como cidadão além de advogado e representante do movimento social no nosso estado e também de ser um líder comunitário após essa ampla e vasta apresentação de dados técnicos e de informações pelos parlamentares mineiros que aqui estavam bem como pelos parlamentares fluminenses que passaram para nós slides com planilhas dados e informações técnicas mostrando que a privatização dessa instituição ela só vai trazer benefício ela só vai trazer avanço geração de emprego vai atrair investimentos não significa que com a privatização da Copasa nós vamos perder um patrimônio não não vamos perder um patrimônio nós vamos ao contrário ganhar renda vamos ao contrário gerar empregos e atrair investidores então eu enquanto cidadão mineiro pagador de impostos falando aqui representando esse movimento social acelera Minas que luta pelo desenvolvimento econômico de Minas Gerais posso afirmar com todas as letras não apenas pelo que eu vi aqui mas pelo que eu vi no Rio de Janeiro e por estudos técnicos que nós elaboramos eu ressalto inclusive Lúcio Deputado já terminando que nós fizemos uma pequena pesquisa acerca dos cidadãos mineiros que utilizam serviços da Copasa e as críticas são muitas precariedade do serviço demora no atendimento eu mesmo posso fazer também um apontamento pessoal eu tenho na família um parente que ele é possuidor de um imóvel mas ele não é proprietário ele precisou comprovar a justiça a titularidade do seu padrão de água para fim de uma ação de uso campeão e ele não conseguiu porque quando ele chegou até a Copasa foi informado para ele que ele é meramente um possuidor e só vai ser permitido a mudança da titularidade quando ele mostrar a escritura definitiva de que o imóvel está no nome dele por conta disso o processo está parado ele está aguardando o julgamento eu pergunto se fosse uma empresa privada se não tivesse tanta burocracia ele poderia conversar com o gerente conversar com o diretor que prontamente iria avaliar o caso a situação e poderia ali de imediato deferir para ele o pedido de alteração da titularidade do seu padrão então nós precisamos entender entenda a privatização da Copasa ela vai gerar renda emprego e avanço econômico para o nosso país porque nós precisamos ser a favor do desenvolvimento econômico Minas precisa avançar Minas já está avançando mas acredito eu que com a privatização da Copasa e não apenas da Copasa por que não da Semig vai trazer ilustres membros e participantes dessa bancada um avanço significativo para o nosso estado além geração de empregos renda que nós já falamos aqui exaustivamente atrair investidores e colocar o nosso país no rumo do desenvolvimento econômico que é o que nós lutamos que é o que nós tanto precisamos essas são as considerações que eu queria fazer agradeço aos presentes pela oportunidade de fala e torço eu para que esse projeto venha de fato sair do papel e nós mineiros possamos gozar desse importante avanço no nosso estado que torço eu que seja estendido também para demais estados da nossa federação obrigado pela palavra um forte abraço a todos muito obrigado doutor Eric pelas considerações trazidas a essa comissão lhe desejo muita sorte no seu trabalho muito sucesso tanto ao senhor quanto também ao movimento social acelera minas parabéns por estar nessa assembleia acompanhar os trabalhos ter participação política e trazer aqui a sua opinião para o nosso debate eu tenho certeza que viveríamos num país e num estado muito melhor e se houvesse mais pessoas na população com esse mesmo nível de engajamento e interesse na política parabéns faço agora aqui a leitura de manifestação que chegou pela internet para esta comissão do senhor Elias não trouxe sobrenome mas é de Belo Horizonte e ele traz o seguinte questionamento a Arçai não deveria ser independente o diretor da Arçai faz defesa ao governo Romeu Zema descaradamente além disso não discute as distribuições de dividendos da Copasa feitos pela direção indicada pelo governo Romeu Zema talvez esteja aí os motivos os atrasos de investimentos da Copasa e aí como trouxe essas considerações eu faço questão de responder ao senhor Elias a Arçai é independente e o diretor presidente tem mandato até 2024 mandato este que foi validado por esta Assembleia não é uma indicação pura do governador mas que passa pela análise pelo CRIV e pela aprovação dos representantes de toda a população de Minas Gerais que compõe este parlamento nem que o governador queira pode tirar ele de lá portanto ele tem total autonomia e liberdade para agir ainda que em contrariedade ao interesse da própria gestão ou em contrariedade ao interesse da estatal que é controlada pelo governo e de fato ele utilizou dessa autonomia e desta independência quando aplicou multas à Copasa multas essas primeiras da história nunca haviam sido aplicadas multas sobre a Copasa antes da gestão do diretor Antônio Claré à frente da Arçai além disso determinou que a Copasa promovesse a devolução de quase 500 milhões de reais à população de Minas Gerais mais do que multiplicando por 15 o valor das devoluções dos 10 anos anteriores da companhia antes da chegada dele então em pouco mais de 3 anos ele já fez 10 vezes mais na defesa aliás 15 vezes mais na defesa da população de Minas do que haviam feito nos 10 anos anteriores além disso quando feita a revisão tarifária utilizando dessa autonomia utilizando dessa independência mesmo com a inflação acumulada no período pelo IGPM ter batido 30% a revisão determinou uma redução da tarifa de 1,5% na média em nosso estado a simples aplicação inflacionária beneficiaria estatal e com o benefício estatal poderia beneficiar o próprio governo na forma de lucros em 30% ele determinou a redução em 1,5% o que claramente beneficia a população do nosso estado em relação ao que foi dito como defesa do governo o que ele fez foi apenas indicar que foi na gestão Romeu Zema que a Arçai passou finalmente a contar com a prerrogativa e o poder de aplicar multas sobre a Copasa poder esse que durante 10 anos a companhia ficou sem e durante 10 anos portanto o que ela fez foi uma fiscalização de mentirinha porque ela podia eventualmente soar um apito de que algo estava errado mas não tinha como marcar falta não tinha como aplicar multas sobre a Copasa ou a Copanor então foi o governador Romeu Zema quem permitiu que essas multas fossem aplicadas que permitiu que a Arçai fazendo uso da sua independência pudesse agir de fato em defesa do cidadão mineiro e não agir apenas politicamente como foi durante as gestões anteriores e em relação a distribuição de dividendos o diretor Antônio Claré deixou muito claro aqui que a Arçai hoje não tem poderes para fiscalizar e para intervir na distribuição de dividendos da Copasa com os contratos atuais mas que havendo uma rodada de concessões nos moldes que ocorreu no Rio de Janeiro com a CEDAI que adaptem os contratos ao novo marco legal do saneamento legislação federal aí sim a Arçai passará a ter competência para fiscalizar a distribuição de dividendos e inclusive vedar a distribuição de dividendos se os investimentos e a expansão do serviço estiverem atrasados o que para mim só deixa mais claro a necessidade de fazermos isso já em Minas Gerais de maneira que investimentos aliás que dividendos que lucro para o controlador esteja necessariamente atrelado a expansão de serviço e melhoria do serviço para a população não é assim hoje pode se tornar assim se essa Assembleia aprovar o projeto já em tramitação dos blocos de concessão de saneamento no nosso estado e aí o governo conseguir fazer a modelagem e o leilão das concessões tal qual realizado no Rio de Janeiro então acho que um excelente questionamento que nos permite fazer esse compilado sobre a atuação independente sobre a atuação contundente promovida pelo diretor Antônio Claré na defesa da população de Minas Gerais e também fazer o reconhecimento da evolução promovida pelo governador Romeu Zema ao permitir que a agência finalmente possa fiscalizar e multar bem como a importância de aprovarmos os blocos de saneamento nessa casa e fazermos a concessão para que finalmente essa mesma agência independente e firme na fiscalização possa fiscalizar também investimentos e dividendos eu tenho certeza que vai ser muito melhor para a população de Minas Gerais ter um Antônio Claré em cima das companhias de água e de saneamento cobrando investimentos e dividendos porque o histórico de trabalho dele mostra que a caneta ali é pesada e que o cara não alivia para ninguém bem eu estendo aqui a oportunidade do senhor Antônio Claré que ainda está conosco nos acompanhando informar se deseja fazer algum acréscimo em relação ao questionamento ou se deseja ter alguma consideração final que já nos encaminhamos aqui para o término da nossa audiência com a palavra portanto o senhor Antônio Claré diretor geral da agência reguladora de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Minas Gerais obrigado deputado Guilherme da Cunha não acho que o senhor já foi perfeito nas colocações e são importantes porque veja percebo o senhor que o manifestante ele tenta novamente associar sai com cobrança de investimento e a gente explicou aqui tem que explicar mais mil vezes se necessário que para a gente poder cobrar esses investimentos nós teremos que nos adaptar a nova lei federal e para isso a questão dos blocos que estão aí paradas aqui na Assembleia de resto mais uma vez parabéns pela iniciativa nós precisamos que parlamentares encarem esses debates mais vezes e com essa profundidade que foi encarada aqui hoje e no que precisar dar sai estamos à inteira disposição e agradeço aqui pela iniciativa do senhor sempre levantar essas questões muito técnicas e que devem ser debatidas as questões regulatórias tão importantes em ambientes monopolistas obrigado eu que lhe agradeço o senhor Antônio Claré por todo este tempo dispendido ajudando essa comissão ajudando essa Assembleia e o povo de Minas Gerais a compreenderem melhor o ambiente regulatório e toda a fiscalização sobre o serviço de saneamento em Minas Gerais agradeço também a todos os convidados que se fizeram presentes que participaram conosco que dedicaram também parte de seu tempo para ajudar a Assembleia a buscar refletir e opinar sobre o melhor caminho para Minas Gerais em relação à desestatização de serviços de água e esgoto cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos também com agradecimento à equipe desta casa em especial da TV que nos acompanhou todo esse tempo e da assessoria que se desdobrou para que a gente pudesse ter essa reunião ocorrendo com normalidade apesar dos problemas técnicos enfrentados na plataforma digital em seu início muito grato pelo esforço pelo trabalho de cada um de vocês e muito obrigado a quem nos acompanhou até agora participando deste debate tão fundamental para o nosso Estado muito obrigado a todos está encerrada a reunião e aí e aí Legenda Adriana Zanotto